É o item de número 14, processo número 48500-06599 de 2013, pedido de reconsideração interposto pela Norte Energia, em face do despacho número 1252 de 2015, que indeferiu o pedido de alteração do cronograma de implantação da usina hidrelétrica Belo Monte e também deu outras providências. O relator-diretor André Peptoni da Nóbrega para este item também é um pedido de sustentação oral. Por ocasião da 14ª Reunião Pública Ordinária de 2015, que foi realizada em 28 de abril, este colegiado decidiu, por unanimidade, conhecer do pedido apresentado pela Norte Energia e no mérito negar-lhe o provimento. A solicitação de reconhecimento de excludente de responsabilidade tanto no sítio Pimental, de 455 dias, como no sítio Belo Monte, de 365 dias. Inconformada com a decisão do colegiado, a Norte Energia protocolou em 13 de maio de 2015 pedido de reconsideração, com pedido de efeito suspensivo contra o despacho 1252 de 2015. Em 18 de maio de 2015, o recurso apresentado pela Norte Energia foi distribuído por sorteio público para esta relatoria. Observa-se que, como informado, no parecer de força executória número 245, de 18 de maio de 2015, o juízo da 14ª Vara Federal da Sessão Judiciária do Distrito Federal decidiu acolher integralmente os pedidos formulados pela Norte Energia no mandato de segurança citado para determinar a ANEL até o término do processo administrativo, que ora se julga, se abstenha de aplicar na Norte Energia qualquer penalidade ou sanção em decorrência da não entrada em operação da UHE Belo Monte, na data estabelecida no cronograma original do projeto. E por meio do despacho 1686, de 22 de maio de 2015, o diretor-geral da ANEL decidiu não conceder efeito suspensivo ao recurso administrativo impetrado por Belo Monte. Por ocasião, por solicitação desta relatoria, na análise do recurso apresentado, a Procuradoria Federal, mediante o parecer 358, de 25 de junho de 2015, analisou juridicamente os argumentos oferecidos pela Norte Energia. E, consoante informado no parecer de Força Executória 612, já de 21 de setembro, o juízo da 14ª Vara Federal proferiu sentença de mérito para denegar a segurança requerida pela Norte Energia no mandato de segurança citado por considerar que não fora demonstrado o direito líquido e certo. E, contra a sentença, a Norte Energia interpôs recursos de apelação, recebido apenas com efeito devolutivo, razão pela qual não mais subsistem os efeitos da liminar e podem ser aplicadas as penalidades e observadas as consequências decorrentes do atraso na entrada em operação da usina de Belo Monte. A Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração, a SFG da ANEL, instada a se manifestar por essa relatoria, analisou tecnicamente os argumentos recursais e proferiu o memorando a meu gabinete de número 309, de 16 de outubro de 2015. E, ontem, senhores diretores, 1º de fevereiro de 2015, a Norte Energia protocolou petição na qual solicitou que o pedido de aprovação de novo cronograma seja substituído por pedido de reconhecimento de excludentes de responsabilidade, com prorrogação do prazo da concessão, nos termos da recém-editada Lei 13.203, em seu artigo 4º, bem como o pleiteu a Norte Energia, retirada do processo de pauta para encaminhamento ao Ministério de Minas e Energia, para análise das provas constituídas e tomada de decisão, é o relatório. A ostentação oral será feita pelo senhor Yuri Belchior Tise, representante da Norte Energia. Senhores diretores, bom dia. Procuradoria, bom dia. Senhor secretário, como foi relatado, então, ontem foi requerida essa substituição do pedido de aprovação para que haja o reconhecimento das excludentes e prorrogação do prazo, nos termos do artigo 4º da Lei 13.203, de 2015, e segundo o citado dispositivo, compete ao Ministério de Minas e Energia reconhecer as excludentes de responsabilidade e prorrogar o prazo da concessão, se assim entendido, pelo período verificado, ao passo que compete a não apenas instruir o processo, ou seja, enviar os documentos sob pena de nulidade de eventual decisão, por exemplo, que recomende qualquer tipo de coisa, porque instruir é produzir provas, então é juntar os documentos e encaminhar os documentos, relatórios, no caso. Próximo, por favor. A Norte Energia tem enfrentado inúmeras dificuldades para a implantação da OHE Belo Monte, pressões internacionais de ONGs, grupos indígenas, ambientalistas, questões ideológicas de servidores, dificuldades inerentes à região amazônica, populações ribeirinhas, movimentos sociais, o clima hidrológico, por exemplo, a perda da janela hidrológica, caso haja um atraso de 77 dias, você perde a janela hidrológica, você tem um impacto muito maior do que aquele inicialmente suportado. Intervenção também da Força Nacional, pode passar, por favor. É inegável, senhores diretores, que o cronograma de obras de Belo Monte esteja atrasado, motivados por fatos extraordinários, amplamente noticiados na mídia e alheios à vontade da recorrente. Os prazos são previamente definidos e delimitados do contrato de concessão, em que o atraso dos marcos iniciais afeta todo o cronograma. A Norte Energia foi proativa, no sentido de recuperar o tempo perdido, empregando medidas mitigatórias, que lhe custaram centenas de milhões de reais. Pode passar, por favor. O princípio venire contra a factum própria é o princípio da vedação do comportamento contraditório, ou seja, seus diretores, quando o agente informa uma coisa e depois pede outra. No caso, por exemplo, esse princípio não se aplica quando há imposição de penalidade pelo atraso nas obras. Isso quem diz é a doutrina. A doutrina jurídica sobre esse princípio. Quando há uma penalidade, uma sanção como consequência, não há que se utilizar esse princípio. E essa conduta contraditória, segundo a doutrina balizada, senhor diretores, e somente se aplica se o agente que alega é o mesmo que sofreu o dano. Ou seja, se a Norte Energia está alegando o princípio, não. É a área técnica que está alegando esse princípio. E ela não está sofrendo nenhum prejuízo. Ou seja, se a Norte Energia alegasse e sofresse o dano. Portanto, ela está se defendendo, conforme a doutrina balizada sobre o tema que não tem aplicação esse princípio. E veja, senhor diretores, as informações prestadas pela Norte Energia imediatamente após os fatos extraordinários não caracterizam comportamento contraditório, mas sim conduta diligente e de boa-fé, no sentido de evitar todos os esforços para recuperar o tempo perdido. Pode passar. Após mesurar que os fatos extraordinários impactaram definitivamente o cronograma de obras, a Norte Energia requeriu o reconhecimento excludente de responsabilidade em fevereiro de 13, ou seja, dois anos antes da entrada da operação comercial. As respostas foram exigidas para fins de fiscalização, para imposição de sanção, imediatamente após a ocorrência dos fatos, e não no âmbito do processo de reconhecimento excludente de responsabilidade. Pode passar. Há, então, uma quebra do liame objetivo, porque o princípio somente se aplicaria se houvesse termo expresso de que a resposta no processo de fiscalização estaria vinculada eventual reconhecimento discudente de responsabilidade. E veja, senhores diretores, que o andamento das obras é dinâmico, cujos direitos são de trato sucessivo, diversamente do princípio da vedação do comportamento contraditório, que exige, conforme a doutrina apresentada, fato concreto e objetivo para sua configuração, ou seja, fatos estáticos e consumados. Pode passar, senhores diretores. Isso fica bem claro no ofício SFG 999 de 2011, onde, conforme noticiado pela imprensa e não intimação pessoal da decisão judicial, as obras da usina hidrelétrica foram paralisadas em razão de uma ação da CEPOAD. Dessa forma, determinamos que a empresa envia até 4 de outubro de 11 informações sobre a paralisação e informe o impacto no cronograma. Senhores diretores, a paralisação durou 77 dias. Como é que você vai informar, antes mesmo de ser intimado pelo juiz, qual o impacto dessa paralisação? Isso é impossível. Você só consegue verificar o impacto meses ou até um ano depois. E foi o que aconteceu. Um ano depois, ela pediu aos excludentes em fevereiro de 2013. E olha só, alertamos, volta um pouquinho, por favor, alertamos que o não envio poderia exigir a punição. Ou seja, o agente naquele momento, a única coisa que ele pode dizer é que não haveria atraso, que ele tomaria todas as medidas para tentar recuperar o atraso. Essa medida liminar poderia ter durado um dia, senhor diretores? Três dias. Porque ela nem tinha começado, não havia nem intimação o pessoal do agente, mas ela durou 77 dias. Pode passar, por favor. Somente, então, quatro dias, sem ter uma visão completa desse período, e o conseguinte reflexo que houve na perda da janela hidrológica, que se caracterizou somente posteriormente, não havia condições técnicas de avaliar o impacto, direto ou indireto, no cronograma. Então, sensatamente, a NES informou à época que os atrasos poderiam ser recuperados. Por favor, pode passar. Alega a Procuradoria, no parecer, mesmo que não existisse a liminar, a requerente não poderia realizar imediatamente qualquer obra no leito do Rio, devido à necessidade de atender previamente as condicionantes da LI, que seria o STE, Sistema de Transposição de Embarcação e Remoção da Comunidade. Srs. Diretores, esse fato não é verdade, porque a exigência da LI, condicionante 2.6, refere somente ao início da ensecadeira em sua segunda etapa no canal. Portanto, nada impediria o serviço nessa etapa. Pode passar, por favor. E aqui estão as duas condicionantes. É a de segunda fase, Srs. Diretores, que tinha o sistema de transposição e não da primeira. Há uma confusão da Procuradoria sobre isso. E aí, na primeira fase, era só esclarecer à comunidade o que foi feito e comprovado nos autos. Esclarecer à comunidade não era removê-la. Então, isso é o que está escrito na licença ambiental, item 2.6. Pode passar. E aqui vemos aqui, está aqui um mapa, essa ilha aqui no meio, bem grande, com um círculo vermelho grande, é justamente a área que fica toda inundada quando vem o período de cheia. Então, vendo o período de cheia, houve a perda da genealha hidrológica e as obras estão ali no lado direito. Então, eliminar impediu aquelas obras naquele ponto que impediu que fosse feita a ensecadeira de primeira fase. Pode passar, Srs. Diretores. E ali está a segunda fase, é do outro lado. Então, há uma confusão enorme aí na análise dos fatos. Pode passar, Srs. Diretores. A eliminar, então, da quinta turma, paralisou as obras por quatro dias, determinando que fosse removida a comunidade. Mas, como nós vimos, a ALI dizia que tinha que somente esclarecer a comunidade, não era para remover neste momento. Srs. Diretores, quatro dias, mesmo que não haja desmoviação da equipe de obras, é uma paralisação. Isso está previsto na jurisprudência, é quatro dias. Paralisou as obras. Por que, então, dizem que não há nenhum atraso? Pode passar, Srs. Diretores. Atraso do IBAMA na exposição da ELI. A ECFG alega que o marco para obtenção da ELI foi proposto pela Nota Energia. Isso é um engano, Srs. Diretores. Isso está constante no contrato de concessão. O contrato de concessão diz que ela tem seis meses para pedir e o IBAMA tem seis meses para emitir. Olha, esse contrato de concessão, então, ele foi feito contrariamente ao que diz a resolução do CONAMA, porque o contrato de concessão foi feito já onde existiu o EIA-RIMA, e quando há o EIA-RIMA, o CONAMA diz que o IBAMA pode prorrogar por mais seis meses. E aí nós vemos, Srs. Diretores, que o contrato de concessão é uma lei hierarquicamente superior a uma resolução do CONAMA. É lei entre as partes. O contrato de concessão deu seis meses para pedir e para expedir. Como é que agora o Srs. Diretores diz que tem 12 meses o IBAMA? É, obviamente, há um atraso, então, de 61 dias no cronograma de obras. Pode passar. A declaração de utilidade pública, obviamente, não é culpa da agência. A demora foi pedido lá em 13 de 12 de 2010, e foi expedido somente a dupe total em 3 de 1 de 2012, havendo aí uns 217 dias após a emissão da LI. E aí é o atraso que nós estamos requerendo constatado, porque com uma LI sem a dupe, você não consegue fazer muita coisa. Srs. Diretores, a culpa não é dessa agência, nós reconhecemos isso, mas também não é da Norte Energia. É um ato do poder público, é uma excludente de responsabilidade. A culpa é pelo próprio fato da coisa. A complexidade emitiu uma dupe, a maior que essa agência já emitiu, onde teve que oficiar diversos órgãos da administração pública, e esses órgãos demoraram para apresentar suas respostas. Então, a culpa não é da agência, a culpa não é de ninguém, muito menos da Norte Energia. Então, isso é uma excludente de responsabilidade por ato do poder público. Ou seja, a demora para a emissão de um documento. Pode passar, senhores. Então, seriam 217 dias considerando essa emissão da LI e a emissão da dupe. Pode passar, por favor. E temos também as invasões dos canteiros de obras, impactando 101 dias no sítio de Pimental e 75 dias no sítio de Belo Monte. A única justificativa, senhores diretores, para não reconhecimento seria da conduta contraditória. E aí voltamos a ressaltar que não haveria como misturar o impacto, justamente no início dessas obras, desses movimentos gravistas. Ou seja, no acontecimento do fato, no processo de fiscalização, onde você tem que mensalmente enviar informações, você não tem como prever que daqui a um ano seria impactar definitivamente o cronograma de obras. Até porque é uma obra que levou oito anos e poderia muito bem a Norte Energia recuperar esse tempo, como de fato recuperou parte do tempo, que será demonstrado oportunamente. Mas, senhores diretores, o que tem que ficar claro aqui é que houve o atraso e o atraso está aí comprovado de forma irrefutável. Pode passar. A conclusão, senhores diretores, ficou comprovada, de forma a cabal, a existência de excludente desresponsabilidade pelo atraso do cronograma físico da UAH e Belo Monte, causado por fatos extraordinários, impossíveis de serem evitados e alheios à vontade da concessionária, amplamente reconhecidos pela doutrina, pela jurisprudência. E também, senhores diretores, compete, conforme dito inicialmente, ao Ministério de Minas e Energia reconhecer essas excludentes, ou seja, recomendar, através de análises técnicas, através de pareceres da CGU, ou então da AGU, para analisar este caso. Pode passar, senhores diretores. Neste caso, pedimos, encarecidamente, que seja encaminhado esse processo ao Ministério de Minas e Energia para reconhecimento das excludentes de responsabilidade pelo atraso nas obras, no total de 465 dias na implantação das obras da Casa de Força Complementar Pimental e de 370 dias nas obras de Casa de Força Principal Belo Monte, mediante prorrogação do prazo da concessão, proporcionalmente aos montanhos de energia gerada no período em questão. Muito obrigado. Procuradoria. Ao analisar os autos, a Procuradoria atestou a observância do contraditório e da ampla defesa. Bem como a motivação da decisão recorrida. Vale esclarecer que o não acatamento de todas as teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa, uma vez que o órgão julgador deve apreciar a questão de acordo com o que ele entender pertinente ao caso. No mérito, a Procuradoria opinou pelo não reconhecimento das excludentes de responsabilidades alegadas pela recorrente, tais como atraso no licenciamento ambiental, atraso na emissão da DUP pela ANEL, decisões judiciais, greves e invasões ao canteiro de obras. Muitos desses fatos fazem parte do risco do negócio do empreendedor e não tiveram impacto direto no cronograma do empreendimento. Inclusive, como relatado, já existe sentença de mérito proferida pelo juízo da 14ª Vara Federal do DF rejeitando a tese da recorrente por não vislumbrar nenhuma ilegalidade por parte da ANEL. Segundo o magistrado, abre aspas, se por um lado os fatos narrados pela impetrante, decisões judiciais, greves e invasões podem ser configurados como causas excludentes de responsabilidade no que diz respeito ao atraso na implantação da usina, por outro lado, outros fatores geraram atraso nas obras e foram ocasionados pela própria recorrente, o que acarretou na instauração do processo administrativo pela ANEL. Por tais razões, a Procuradoria reitera o parecer 358 de 2015 opinando pelo conhecimento e desprovimento do pedido de reconsideração. Com relação à incidência do artigo 4º da Lei nº 13.203 de 2015, a Procuradoria ressalta que a norma não criou uma nova instância administrativa, de modo que a ANEL permanece com a competência exclusiva para gerir os contratos de concessão, com capacidade decisória plena para deliberar sobre as demais hipóteses e consequências do reconhecimento de excludente de responsabilidade. Todavia, como a gente também pede, nesse caso, a prorrogação do prazo da concessão fundado em excludente de responsabilidade, Então, apenas quanto a este pedido, a ANEL deve remeter o pleito ao poder concedente com fundamento na nova lei, podendo, inclusive, recomendar o não acolhimento do pleito. Então, a Procuradoria considera que não há qualquer nulidade no ato da ANEL que eventualmente recomende ao Ministério o não acolhimento do pleito. Com relação às demais consequências do atraso, a decisão da agência a ser proferida não ficará pendente de confirmação por parte do Ministério, possuindo eficácia imediata com o trânsito em julgado administrativo após a deliberação do presente pedido de reconsideração. Bom, instruir, além de produzir provas, é analisar e opinar sobre essas provas e é o que passamos a fazer. Sobre a tempestividade, nos termos do artigo 50 da Resolução 273, que disciplina o processo administrativo na ANEL, é cabível pedir de reconsideração contra a decisão adotada pela diretoria em única instância, que foi o caso, teve apenas uma análise proferida na época da relatoria do diretor jurosa, e cabe um segundo pedido. E, observada as questões formais de tempestividade, legitimidade e interesse, o recurso merece ser conhecido. Sobre as preliminares, a recorrente argumenta a nulidade do despacho 1252 por alegada violação ao artigo 38 da Lei 9784, de 99, e aos princípios da ampla defesa do contraditório prevista na Constituição de 88, em seu artigo 5º. Sustentou que o voto que embasou o despacho recorrido não teria analisado as razões e os fundamentos jurídicos expostos na manifestação contrária ao parecer 542, de 2014, protocolada em 30 de janeiro de 2015, pois nenhuma das razões foi apreciadas pela diretoria da ANEL, nem tampouco foi acatado o pleito para que houvesse nova manifestação por parte da SCG, da SFG ou da Procuradoria da Agência. Registra, senhores diretores, que, ao contrário do alegado, em momento algum foi negado a recorrente acesso aos autos. Tampouco foi restringido o direito à ampla defesa e ao contraditório. No voto condutor do despacho recorrido, profilido pelo diretor relator do assunto, diretor jurosa, consta a análise da petição protocolada em 30 de janeiro de 2015. No voto que prolator neste colegiado, em seu parágrafo 202, diretor jurosa, assim pontua, protocolado no dia 30 de janeiro de 2015, acolhi o documento em questão em deferência ao direito de petição. Não há qualquer fato novo nas contras-razões oferecidas, senão a mera recorrência às alegações antes apresentadas. E continua o diretor jurosa. A tentativa de desconstituir todas as alegações técnicas e jurídicas constantes dos documentos produzidos pela ANEL, mediante a interposição de peças jurídicas meramente protelatórias, como se a agência tivesse que se vergar a verdade material advogada pelo agente, além de incomum, não contribui para recuperar um único dia no atraso das obras. É a busca de meios alternativos para honrar os compromissos contratuais que levam à caracterização objetiva da ação diligente na mitigação do atraso por parte do empreendedor. Fecha aspas. Só colocando aqui que a petição juntada em 30 de janeiro, ela não só foi conhecida, como foi apreciada pelo relator da matéria. Nota-se, portanto, que os argumentos foram examinados, mas considerados meramente protelatórios. E a esse respeito, também faço aqui uma análise. A gente esclarece que os órgãos julgadores, e isso já é pacificado em todos os tribunais, e os senhores advogados bem sabem disso, não estão obrigados a examinar permenorizadamente todas as teses trazidas pelas partes, nem citar os dispositivos legais que essas entendem pertinentes para a solução de uma controvérsia. Ao analisar o processo, constata-se que o ato administrativo recorrido utilizou fundamentação adequada e suficiente para solucionar a questão, e é isso que se requer do colegiado. Sobre o parecer 358 de 2015, transcreve-se alguns trechos. Primeiro, que vale esclarecer que o não acatamento de todas as teses contidas no recurso não implica acesseamento de defesa, uma vez que ao julgador cabe apreciar a questão de acordo com o que ele entende atinente à lide. Não está obrigado o julgador a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pela parte, mas sim com o seu livre convencimento utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso, tal como jurisprudência pacificada no âmbito dos tribunais superiores. Em sendo assim, conclui a Procuradoria, a opinião da Procuradoria não procede à alegação da concessionária quanto à violação aos postulados da ampla defesa e ao contraditório. A recorrente argumentou ainda que, apesar de reconhecer os fatos e os atrasos das obras, a agência analisou e julgou o pedido de reconhecimento da excludente responsabilidade unicamente com base em deduções e interferências que não condizem com a realidade dos fatos. Requereu, então, a produção de prova pericial mediante laudo técnico. Constata-se que a decisão foi tomada após detida instrução técnica elaborada pelas unidades organizacionais da agência. Assim, julga-se que, ao contrário do que defendeu a recorrente, a realidade dos fatos encontra-se clara nos autos. Não foi, entretanto, demonstrado pela recorrente o nexo de causalidade entre os fatos alegados e os atrasos verificados, pois se considerou tanto que os fatos se situavam dentro da margem de previsibilidade e risco da atividade, ou seja, no risco ordinário. Quando que os atrasos decorreram da ausência de medidas mitigatórias tempestivas ao alcance do agente, ou seja, era possível evitar os atrasos, como, aliás, afirmado pela própria recorrente em diversas oportunidades. Assim, por considerar desnecessária a realização de perícia técnica, acompanha-se o entendimento apresentado pela Procuradoria da ANEL no parecer 358, para o qual transcrevo o seguinte trecho. Daí, porque, na opinião da Procuradoria, a metodologia que foi utilizada e a linha de raciocínio que foi desenvolvida pela Superintendência de Fiscalização e de Concessão de Geração para analisar o pleito da recorrente, essa metodologia e linha de raciocínio está adequada a fim de se chegar a um resultado justo e correto, motivo pelo qual é injustificável o pedido de realização de perícia. Aqui, a gente faz, então, essa ponderação sobre os precedentes. Os precedentes de nulidade do processo. E agora, vamos apreciar o mérito. A recorrente argumentou que fatores externos e alheios à sua vontade a impediram de cumprir o cronograma inicialmente proposto e requereu o reconhecimento de clausas excludentes de responsabilidade. Pelo atraso de... E aqui foi usado pelo agente 470 dias nas obras relativas ao sítio Pimental e 370 no sítio Belo Monte. Então, a defasagem aqui de cinco dias, aqui está errado, é 465 e 365 a gente vai adotar aqui o valor correto. Com o fundamento dos pedidos, a recorrente apontou a ocorrência de atrasos de atos do poder público, decisões judiciais, além de casos fortuitos ou de força maior. como atos do poder público, indicou atraso de dificuldades para obter o licenciamento ambiental, foi o que a gente colocou aqui em sua sustentação oral e emitir as declarações de utilidade pública. No que diz respeito ao caso fortuito ou de força maior, manejou obstruções causadas por movimentos ambientalistas, sindicalistas e indígenas, além da paralisação pela remoção do povoado São Pedro e pela aprovação do sistema de transposição de embarcações. Quanto aos alegados atrasos e dificuldades na obtenção de licenciamento ambiental, julga-se que as razões apresentadas pela recorrente não são adequadas nem suficientes para alterar a decisão materializada no despacho recorrido. Com efeito, a obtenção das licenças ambientais era obrigação da interessada por disposição expressa tanto do edital do leilão quanto do contrato de concessão de uso do bem público. Ao contrário do sustentado na peça recursal, o cronograma constante do contrato de concessão, aliás, proposto pela própria recorrente, não fixa obrigação para os órgãos ambientais, mas sim para a concessionária contratante. Julga-se que compete aos empreendedores nos termos dos editais de leilões observar a legislação, avaliar e propor prazos execuíveis para obter as licenças ambientais. Apesar de que, acresce-se que, conforme demonstrado no voto condutor do despacho recorrido, o órgão ambiental competente emitiu as licenças ambientais com observância ao prazo máximo de 12 meses aplicável ao caso, como expressamente previsto na legislação vigente que é a resolução CONAMA 237. No sentido de que não há nexo de causalidade entre os atrasos alegados e o atraso nas obras, destaca-se trechos do voto condutor, o exaustivo voto que foi proferido pelo diretor jurosa contra o despacho recorrido. E, sobre esse tema, assim, ele pondera que, nesse sentido, acompanha o entendimento da área de fiscalização de que, caso o empreendedor, de forma proativa e ágil, antecipasse a execução do canteiro, tal como autorizado pela LI-770, o impacto nas obras das demais estruturas seria menor ou até mesmo inexistente. Assim, a Norte Energia não se valeu da estratégia do licenciamento parcial feito pelo órgão ambiental, de modo a iniciar de imediato as obras de canteiro. A inércia do agente é de responsabilidade exclusiva da requerente. Perdão, a inércia de agir é de responsabilidade exclusiva da requerente, pois a expectativa era de que as obras fossem realizadas com a celeridade requerida. Daí o motivo para que o suposto atraso na obtenção da LI não deve ser considerado como causa de excludente responsabilidade. Relativamente ao alegado atraso e dificuldades para a emissão da DUP, a recorrente sustentou que o fato de a ANEL reconhecer, mesmo não requerendo, que o lapso temporal para a emissão da DUP foi realmente longo, seria a prova cabal de que tais fatos são alheios à vontade da NESA, constituindo-se, nesse sentido, excludentes responsabilidades causadas pela administração. Ao contrário, então, do que foi colocado pela recorrente, o voto condutor do despacho 12.252 de 2015, demonstrou que não houve os supostos 217 dias de atraso conforme o pleiteado, pois a ANEL teve que solicitar à NESA várias informações complementares para a instrução do processo, tal como revela as seguintes correspondências protocoladas pela recorrente, a de número 86 de 26 de agosto de 2011, a de número 87 de 26 de agosto de 2011, a de número 103 também de 26 de agosto, a de número 480 de 1º de novembro de 2011, a de número 149 de 14 de dezembro de 2011, a de 152 de 15 de dezembro de 2011 e, por fim, a 153 de 16 de dezembro de 2011. Ou seja, o que nos permite concluir que o pleito inicialmente formulado não continha todas as informações necessárias para que a administração produzisse análise e foi complementado ao longo do tempo. O que, fim dado em dezembro, então, logo, posteriormente, foi, então, emitida a dupe. Constata-se que, após o protocolo da última informação complementar, que foi a carta 153 de 2011, que foi protocolada em 16 de dezembro daquele ano, a resolução autorizativa 3.293 de 20 de dezembro de 2011, foi publicada em 3 de janeiro de 2012. Assim, entre a conclusão da faixa instrutória do pedido e a publicação do ato, transcorreram apenas 18 dias. Registra-se que a lei 9784 de 1998 estabelece no artigo 49 que, concluída a instrução, a administração tem um prazo de até 30 dias para decidir. E a agência foi célere, até diante da magnitude do empreendimento e ciente já da dificuldade de prazos que o agente empreendedor vinha enfrentando. O parecer 358 da Procuradoria sustentou o idêntico entendimento e a gente transcreve os parágrafos aqui no voto e adota como razão de decidir também. Referentemente ao alegado atraso de 77 dias entre 30 de setembro e 16 de dezembro nas obras de implantação da OH Belomonte por força de decisão liminar proferida pelo juízo da 9ª Vara da Justiça Federal do Pará em favor da ACPOAT que é a Associação dos Creadores de Peixes Ornamentais de Altamira a recorrente renovou argumentos já examinados pela ANEL. Com efeito o voto condutor da decisão recorrida com fundamento na nota técnica 56 examinou tecnicamente os impactos a liminar foi expresso a apontar que ao contrário do sustentado pela recorrente a liminar teve reflexos apenas nas obras do leito do Rio Xingu ou seja não impediu as demais atividades de construção de canteiros e melhoria de acesso as obras no leito do Rio Xingu não poderiam mesmo ser realizadas no período da vigência da liminar pois ainda está pendente o atendimento às condicionantes impostas na licença de instalação 795 do IBAMA e o impacto da liminar no cronograma de geração da UHE Belo Monte foi nulo. Aqui tem que se provar o nexo de causalidade entre o fato e o exercício das atividades então de fato teve a liminar mas como que isso afetou as atividades afetou a atividade no leito do Rio Xingu em uma área que com a liminar ou sem a liminar não poderia ter obras naquela ocasião pelo fato de ainda não ter sido vencida exigências da IBAMA então a vigência da liminar em nada afetou as obras na usina de Belo Monte a liminar que diz respeito a associação dos peixes ornamentais isso está comprovado nos autos exatamente no mesmo sentido ocorreu a manifestação da Procuradoria Federal da ANEL ao órgão da Advocacia Geral da União no parecer 358 que analisou os argumentos reclusais e do parecer também a gente extrai essa mesma linha de raciocínio da Procuradoria sobre o alegado atraso por força da exigência do IBAMA de remover o povoado São Pedro a recorrente mais uma vez sustentou que as obras do sítio Pimental foram prejudicadas pela paralisação na construção do acesso às ilhas do Forno e Pimental entre 16 e 23 de dezembro por 7 dias haja vista que a exigência alterou a condicionante 2.6 da licença de instalação 795 justificou novamente que houve intervenção prejudicial e indevida do IBAMA quanto a necessidade de remoção antecipada dessa comunidade paralisando as obras e causando prejuízos estes caracterizados como excludente de responsabilidade ao ver do empreendedor o argumento foi entretanto analisado e rebatido no voto condutor do despacho recorrido e assim em seu parágrafo 111 disse o relator original da matéria portanto conforme conclusão da procuradoria a obrigação de reassentamento do povoado São Pedro estava prevista desde a fase do EIA foi divulgada no RIMA levada a audiência pública e incorporada na LP 342 portanto não se trata de obrigação nova ou seja não se deparou com aquela obrigação naquele momento mas de risco de antecipado ao próprio leilão esse risco antecedia o próprio leilão pois sabia-se antes da realização do certame da necessidade de remover esse povoado conforme estava no EIA foi divulgado no RIMA e foi constante da LP assim não pode agora esse argumento ser reconhecido como excludente de responsabilidade dessa maneira pelas razões apresentadas tanto no voto condutor quanto pela procuradoria da ANEL no parecer 358 que reiterou o entendimento anterior julga-se que a decisão recorrida deve ser mantida sob esse aspecto no que diz respeito ao alegado atraso em decorrência da aprovação do sistema de transposição de embarcações a recorrente defendeu que a Fundação Nacional do Índio a FUNAI a Agência Nacional de Águas e o IBAMA demoraram 104 dias para aprovar o sistema de transposição de embarcações pois foram necessárias apresentações técnicas e públicas aos povos indígenas e que a greve da FUNAI em julho de 2012 dificultara os procedimentos verifica-se contudo que os argumentos da recorrente foram analisados e refutados tanto em notas técnicas da SCG da SFG e também no voto condutor da decisão recorrida ocorre que a alegação da recorrente não foram acatadas por se entender que o atraso seria atribuído a desídia da própria geradora em apresentar o detalhamento do sistema aos órgãos responsáveis e que era conhecida a necessidade de guardar a aprovação de aguardar a aprovação do IBAMA e da FUNAI o que a gente observa na instrução do processo é que a alegada demora atribuída aos órgãos públicos e muitas vezes quando se vai fazer uma análise permanentizada dos fatos ocorre pela informação parcial que o empreendedor encaminha para o órgão público se na partida tivesse encaminhado todas as informações talvez esses órgãos tivessem obedecido o prazo e o que foi feito quando estavam de posse de todas as informações então fica claro na lida com diversos órgãos inclusive com essa agência no caso da DADUP que o pleito não vem acompanhado com todas as informações que permite a análise do que está sendo pleiteado e daí sim o prazo se estende porque fica essa troca de ofício entre o órgão e o empreendedor até se abarcar todas as informações necessárias para a análise do que é pleiteado então aqui ainda sobre o caso do sistema de embarcação o Ministério Público Federal o MPF além de confirmar o entendimento das unidades organizacionais da agência por meio do ofício 442 de 2014 informou que o atraso não pode ser imputado à administração pública pois a recorrente no curso de instrução do processo por decisão própria alterou o projeto do sistema de transposição de embarcações ora se encaminha um projeto o projeto alterado como é que o órgão público vai analisar vai alterar em cima do projeto que vai ser efetivado que tem que ser encaminhado novas informações era aquilo que fazia a constatação e se verifica mais uma vez nesse caso no mesmo sentido houve a manifestação da procuradoria da ANEL no parecer 358 e aqui a gente reproduz no voto no que concerne ao alegado atraso de 4 dias em decorrência de decisão judicial do TRF da primeira região nos autos do processo citado a recorrente assinalou que independente da desmobilização de equipes o fato foi alheio a sua vontade portanto imputável unicamente ao poder público o que implicaria a necessidade de reconhecer como causa excludente responsabilidade verifica-se que o voto condutor analisou os argumentos mas os refutou por ausência de nexo causal ou seja qual que é a relação desse ato com a execução do empreendimento da obra então exatamente nesse mesmo sentido o parecer 358 da procuradoria recomendou manter a decisão recorrida e assim fundamenta que diante disso no caso dos autos cujos elementos de fato são incontroversos tem-se que também nesse caso ou seja que aqui é inequívoca a ausência de nexo causal a paralisação alegada pela concessionária recorrente não influi direta e imediatamente no empreendimento como um todo já que a própria área técnica atestou que não houve desmobilização dos recursos produtivos e diante disso conclui a procuradoria na opinião da procuradoria deve ser mantido o entendimento consubstanciado no despacho 1252 que não reconheceu os 4 dias quanto ao alegado atraso de 104 dias no sítio pimental e de 70 dias no sítio belo monte em decorrência de invasões e obstruções dos canteiros de obras ou dos movimentos grevistas a recorrente expôs que seria inegável o nexo de causalidade entre os eventos e os atrasos alegou que informara a fiscalização da ANEL por diversas vezes que tais eventos não implicariam impactos no cronograma do empreendimento pois não havia condições técnicas de avaliar o impacto direto ou indireto no cronograma físico da obra e esclareceu que tais informações foram apresentadas à fiscalização para evitar a imposição de sanções pelo descumprimento dos marcos e não para fins de análise excludente de responsabilidade Ora, não existe essa distinção Ou seja, ou o evento implicou atraso no cronograma ou não implicou Então a gente informa que o evento não implicou impactos no cronograma do empreendimento Mas que para a ANAS de excludente de responsabilidade o evento implicou atraso no cronograma do empreendimento Aqui eu vou fazer a analogia É como se fosse comprar um carro e dar como pagamento o meu carro usado Então o carro que eu quero comprar custa 10 mil e o meu carro usado é avaliado para fins de minha tomada de decisão em 6 mil Mas na hora de efetivar o negócio o meu carro usado vale 4 mil Não existe isso Ou seja, a informação é uma só Ou seja, o carro para eu tomar a decisão tem que ser o mesmo valor para eu pagar a diferença Então para eu tomar a decisão é vantagioso Na hora de eu executar ele vale menos Aqui é complicado Então a informação ela tem um único valor e não diversas interpretações Ressalta-se que a decisão recorrida se fundamentou em instrução técnica elaborada pela SCG e pela SFG na qual foi constatado que nenhuma das paralisações teve duração prolongada e nenhuma delas alcançou todos o canteiro de obra razão pela qual está ausente o nexo de causalidade entre o evento e o atraso alegado pelo interessado Observa-se o mesmo comportamento contraditório da recorrente em relação aos alegados atrasos decorrentes de movimentos grevistas A geradora em diversas oportunidades manifestou o entendimento de que as greves abusivas ou não não impactaram o cronograma de obras E aqui senhores diretores fica claro na instrução processual esses argumentos contraditórios Então quando ocorre o evento a empresa se manifesta aqui mediante ofício trazendo n's argumentos que não haverá atraso e que o evento não afeta o cronograma Transcorrido o tempo a empresa se apresenta novo ofício com vários argumentos dizendo que aquele evento ocasionou atraso e afetou o cronograma Então na análise dos autos e toda essa forma de interagir da Norte Energia com a administração pública conturba e perturba bastante a instrução processual porque aqui a gente tem argumentos ao gosto do freguês tem que impacta tem que não impacta comprovada uma uma forma contraditória de agir da própria empresa e isso foi bem explorado no voto do relator original e condições sustentadas então pela procuradoria no parecer 358 por considerar injustificável comportamento contraditório da recorrente com inegáveis prejuízos às distribuidoras contratantes e aos respectivos consumidores e a ausência de nexo de causalidade julga-se que o despacho recorrido não merece reparos também no que diz respeito a esse aspecto registra-se que pelo memorando 309 de 2015 a SFG reafirmou que os eventos apresentados pela recorrente eram relativos à formação do reservatório principal e intermediário portanto não afetavam necessariamente a observância dos marcos de montagem eletromecânica e a operação em tese e e a operação em teste e comercial das unidades geradoras como pedido pela recorrente e do memorando a gente transcreve alguns trechos aqui quando a SFG faz análise do pedido de reconsideração e eu vou ler então reforça a SFG que o entendimento considerando que atualmente mais de um ano da emissão da nota técnica verifica-se que os eventos construtivos estabelecidos no contrato de concessão para a montagem das unidades da casa de força principal de Belo Monte apresentam possibilidades de serem cumpridos nas datas estabelecidas no cronograma otorgado com a operação comercial da unidade geradora 1 prevista para 31 de março de 2016 assim reforça-se o entendimento de que o cronograma apresentado pela Norte Energia não condiz com a realidade da obra e mantém-se o posicionamento de que não deve ser aprovado pela ANEL não tendo a gente trazido em seu recurso nenhum fato novo que alterasse este entendimento e no recurso que foi apresentado após a decisão da agência o que se observa e foi o que eu procurei na condição de relator da matéria me deter nas análises era buscar algum fato novo porque o voto do relator foi um trabalho exaustivo e o voto ficou muito profundo e o que a gente observa é que no recurso a gente não apresenta nenhum fato novo apenas reapresenta aqueles argumentos que já foram analisados na relatoria original aí dessa maneira por entender que os eventos apresentados pela recorrente não caracterizam causas excludentes da responsabilidade do agente pelo atraso julga-se que os pedidos da recorrente devem ser indeferidos e o despacho 1252 de 2015 mantido observa-se que nos termos do artigo 4 da lei 13.203 de 2015 consoante manifestação da procuradoria federal no parecer 24 de 18 de janeiro de 2016 foi atribuído ao poder concedente com a edição dessa lei que é o fato novo não anel a competência para decidir acerca da ocorrência de excludente responsabilidade nos casos em que o empreendedor solicite prorrogação do prazo contratual dessa maneira por considerar a petição protocolada em 1º de fevereiro de 2016 na qual a interessada solicitou o reconhecimento até uma faculdade que foi imposta pela lei e ela assim exerceu então ela solicitou o reconhecimento dos clientes de responsabilidade e ato consequente disso a prorrogação do prazo de concessão bem como a competência de anel para instruir o processo deve-se encaminhar os autos ao Ministério de Minas e Energia com recomendação contrária à prorrogação da outorga assim senhores diretores passo ao dispositivo de voto com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48500 006599 2003 11 voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Norte Energia em face do despacho 1252 de 2015 quem deferiu o pedido de alteração do cronograma de implantação da usina de Belo Monte e no mérito negar-lhe provimento para manter na íntegra o despacho 1252 e voto ainda por encaminhar os autos do processo ao Ministério de Minas e Energia para decisão final com a recomendação de indeferimento do pedido de prorrogação do contrato de concessão de uso do bem público número 1 2010 o H.E. Belo Monte é o voto André faltou ressaltar em discussão houve um mandato de segurança não foi de passada a palavra por favor atribuiu o efeito suspensivo a recuso de apelação se você quiser se manifestar peça que eu possa autorizar por favor em discussão no mérito nada a acrescentar um voto bastante extenso que se complementa a análise original eu só queria fazer um comentário aqui em relação até a uma posição preliminar da defesa de Belo Monte que as vezes a gente se surpreende com o que houve o significado de instruir bem a nossa lei que rege o nosso processo a lei 9784 estabelece expressamente que o órgão de instrução que não for competente para emitir a decisão final elaborará relatório indicando o pedido inicial o conteúdo das fases do procedimento e formulará proposta de decisão quer dizer é possível desconhecimento em relação ao processo de instrução é evidente que cabe a ANEL recomendar o indeferimento do pedido de prorrogação e que isso não enseja nenhuma ilegalidade ao processo também quer fazer algum esclarecimento não discutir com a implementação com o licentor me desculpe pela atropelo houve uma petição nossa de mais de um mês na nossa energia informando que ela interpôs um agravo de um mandato de segurança que atribuiu o efeito suspensivo ao recurso de apelação no outro mandato de segurança e faltou uma análise da procuradoria de um parecer de força executória e o cumprimento dessa decisão isso é um fato relevante porque hoje a Norte Energia está protegida de cumprimento de todas as obrigações contratuais por força de decisão liminar judicial vigente obrigado o que existe senhoras diretores é que tem uma liminar que impede que a ANEL aplique qualquer penalidade a Norte Energia enquanto não transitar em julgado o processo administrativo então a procuradoria entende que uma vez julgada esse pedido de reconsideração essa liminar já perde os efeitos eu também gostaria de cumprimentar o diretor relator pela extensa abordagem bastante baseada em alguns pontos também no meu voto quando foi do voto do recurso e concordo com ele que não há nada a ser reparado e foi muito boa esse esclarecimento do nosso procurador geral no aspecto que realmente enquanto não transitado em julgado e é o que está se fazendo nesse momento porque a última instância administrativa é e continua sendo a agência vamos promover um ajuste aqui processual em que pese o que foi colocado e nada influi na decisão essa liminar não está nos autos então vou providenciar que ela seja juntada aos autos e vou mencionar a existência aqui no relato dos fatos eu só queria fazer alguns comentários o primeiro na linha que o doutor Thiago comentou eu também me surpreendeu essa ideia ou essa sugestão do representante da empresa de o que que significa instruir o processo o que a ANEL faz em todos os processos quando é uma matéria de competência decisória da diretoria é que as áreas da procuradoria evidentemente além de de juntar provas opinar sobre não decidir claro que a decisão nesse caso da uma eventual prorrogação da concessão fiz só nesse caso evidente que a competência é do ministério mas ao instruir a ANEL sempre vai opinar qualquer matéria que ela instrui de longa data nós já instruímos processo com vista a prorrogar a concessão com vista a caducar alguma concessão e sempre opinamos porque isso na minha maneira de ver não há dúvida que faz parte da instrução então pensar e sugerir diferente é quase que amordaçar o regulador quer dizer ele instrui mas não pode opinar não faz o menor sentido isso com todo respeito essa opinião não faz o menor sentido bem o outro que eu acho que é bastante relevante é essa essa contradição que houve ao longo do processo e eu me lembro perfeitamente que quando nós fomos licitar a linha de transmissão para escoar a energia de Belo Monte uma preocupação que esteve presente era exatamente essa dado os eventos já ocorridos até aquele momento e que se explorava a possibilidade de significar algum atraso da obra nós não queríamos realmente licitar uma transmissão colocar uma data de obrigação que já seria um desafio construindo aquele prazo eventualmente desnecessário se a energia a ser escoada não estava sendo injetada no sistema naquele ponto e realmente houve uma resposta contundente de que não haveria qualquer atraso e depois no momento posterior resgata aquele passado que já tinha sido analisado para justificar alguma questão de excludente eu acho que como foi dito e não teria nenhum reparo a fazer na ação da fiscalização diferente também do que foi abordado pelo representante da empresa que cada vez mais nós temos procurado na ação de fiscalização do anel ser preventivo orientativo e até proativo nós não queremos ter que lidar com o fato consumado nós queremos ser de alguma forma parte de uma solução parte de evitar um problema e é isso que se espera evidentemente da fiscalização e muito com muito mais razão do agente o agente tem que realmente se planejar tem que analisar cenários tem que buscar alternativa ele tem que gerir a concessão a obra o empreendimento que ele está responsável da melhor maneira possível de preferência para evitar se não puder evitar para mitigar qualquer atraso que possa ocorrer e ser realmente diligente em todas as etapas do processo e a outra questão relevante que eu acho que já estava na análise original eu diria uma das análises mais aprofundadas que nós já fizemos do caso do pedido excludente de Belo Monte que foi feita à época sob a relatoria do doutor Jurosa e agora o voto vista também que vai na mesma direção do doutor André é evidente que aqui nós não temos a pretensão de que todos concordem com o que nós estamos decidindo isso faz parte do processo certamente se perguntarmos o consumidor ou a própria distribuidora que vai ser afetada por um eventual reconhecimento excludente possivelmente elas concordarão mas o agente é natural que ele não concorde com algumas coisas mas o que importa não é concordar ou discordar o que importa é que os argumentos ou o pleito apresentado tenha sido enfrentado e eu diria de maneira exaustiva analisada e decidida digamos assim até essa questão que o doutor Scalante comentou que já tem ainda que seja de primeira instância uma decisão de mérito que vai na mesma direção e finalmente essa questão da competência já foi dito mas eu gostaria de frisar de reforçar destacar esse ponto evidente que a lei não inovou e nem poderia e seria um retrocesso no modelo que o estado brasileiro escolheu de que o ministério seja uma última instância decisora em termos daquilo que é competência da ANEL segue sendo exclusiva a competência da ANEL gerir contrato analisar essas questões de excludente e decidir instância final sobre todos os aspectos a única questão que a lei confere ao poder concedente a ser instruído pela ANEL como já falamos opinando com relação a sua visão é uma eventual extensão da concessão é a única competência que é do poder concedente o que é absolutamente normal ou razoável ele é o poder concedente se ele entender que tem motivo suficiente para estender o prazo daquela concessão para compensar algum atraso que é a juízo dele aí nós opinamos mas é evidente que a decisão final é dele do poder concedente não estamos aqui querendo também usurpar a competência de ninguém nós instruímos nós opinamos e para todos os demais efeitos a palavra final é da ANEL para fins de uma eventual extensão do prazo da concessão essa competência do poder concedente por isso que concordo com o que encaminha aqui o relator no que diz respeito exclusivamente a isso encaminhando para o ministério para decidir a respeito nós não estamos decidindo nós estamos opinando e encaminhando e aí o ministério se entender diferente da ANEL na análise dos excludentes única e exclusivamente para fins de prorrogação da concessão ele pode prorrogar a concessão que é uma competência dele mas a nossa opinião é que se não é reconhecido os excludentes para outras finalidades comerciais em termos do cronograma do contrato e tudo mais não deve ser também para fins de extensão da concessão tem uma questão de coerência e nesse sentido na linha que foi feita na sustentação oral não há nenhuma dúvida de que de fato houve um atraso no empreendimento isso é em contexto o que está se discutindo é se reconhecido o excludente tem o nexo causal que justifica mudar o compromisso que foi contratualmente firmado é isso que está em discussão então eram essas as considerações que eu gostaria de fazer ok então em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator eu também voto com o relator proclamo então que a diretoria se deu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Norte Energia em face do despacho 1.252 de 28 de abril de 2015 quem deferiu o pedido de alteração do cronograma de implantação da usina hidrelétrica ao Agabelo Monte e no mérito negar-lhe provimento para manter na íntegra o referido o despacho também decidiu por encaminhar os autos ao do processo ao Ministério de Minas e Energia para decisão final com recomendação de indeferimento do pedido de prorrogação da concessão materializado no contrato de concessão do uso do bem público aí mencionado em 2010 MMME próximo item do pedido do pedido Obrigado.